Olá, lindezas, tudo bem? Aqui é a doutora Lia Advogada. Quero passar para vocês aqui alguns dados do Ministério Público, mas amanhã eu quero ver se eu vou esmiuçar isso para vocês, tá bom? Vou ler a nota e depois dou os créditos. Vamos lá. O Ministério Público da Paraíba recomendou que o inquérito que apura o desaparecimento da menina Ana Sofia seja devolvido para a polícia e que esta faça mais diligências sobre o caso. Enviado recentemente para a Justiça, o inquérito policial não mostra a materialidade do crime, se realmente aconteceu, não tem nenhum indiciado, não há relato da existência de cadáver e basicamente nenhuma prova material contra ninguém. Mesmo assim, durante entrevista coletiva para esclarecer os fatos, a Polícia Civil afirmou ter certeza que a menina foi morta e que houve ocultação de seu corpo. Ana Sofia desapareceu no dia 4 de julho deste ano, no Distrito de Roma, em Banareiras, Paraíba, após ir até a casa de uma amiguinha da escola e em seguida ter retomado a pé, supostamente o caminho de casa, só que nunca chegou ao destino. Pela investigação policial, a última vez que a menina foi vista, estava entrando na casa de Tiago Fontes, marido da vice-diretora da escola onde ela estudava. A imagem da câmera de segurança é de péssima qualidade e até mesmo essa informação de ser Ana Sofia entrando na casa não é tida como certeza. Outro fato que joga dúvida no inquérito é que, momentos depois do vulto entrar na casa, há o registro de sua saída, também sem saber ao certo de quem se trata. Para a polícia, Ana Sofia entrou na casa de Tiago e nunca mais saiu ou foi vista viva ou morta. Com isso, ele figura como o único suspeito pelo sumiço da menina e a polícia afirma ter certeza que ele a matou e ocultou o corpo, que nunca foi encontrado. Tiago sempre negou o crime e, ao ser ouvido na delegacia, disse que nem sequer viu Ana Sofia na sua residência. A mulher dele e uma babá disseram a mesma coisa. Mesmo a polícia dizendo ter certeza da materialidade do crime e da autoria, Tiago nunca foi preso nem indiciado. No dia 11 de setembro, quando ele iria ser ouvido mais uma vez sobre o caso e a polícia havia pedido sua prisão temporária, ele desapareceu. Tiago só foi achado um mês depois, morto e com o corpo pendurado numa árvore, numa área da mata, também em bananeiras. A perícia confirmou que ele se suicidou por enforcamento. Como Tiago, supostamente, era o único que poderia dar as informações sobre o caso ou até mesmo esclarecer o sumiço de Ana Sofia, com sua morte, o mistério só aumentou. No dia 4 de janeiro de 2024, completa seis meses do desaparecimento da menina. Diversas buscas já foram feitas na região com homens e cães parejadores, inclusive com o uso de helicóptero, mas nenhuma pista foi encontrada de que a menina esteja viva ou morta. Alguns pedaços de ossos foram achados e examinados, mas todos eram de origem animal. Com a orientação do Ministério Público para que haja novas diligências sobre o caso, resta saber agora como a polícia vai tratar o assunto. Então, a fonte é da rede de notícias, tá bom? Como amanhã, eu quero ver se eu já faço aquele vídeo, porque muita gente realmente foi lá. Muito obrigada pela força, tá? E comentaram, não, doutora Lia, eu quero sim o vídeo de que, se a doutora fosse advogada, o que faria no caso. Então, como eu vou sim fazer esse vídeo para vocês, eu já vou aproveitar, vou tentar falar com o advogado, ver se ele já sabe disso, se ele já teve acesso a esse tipo de pedido, a essa devolução para diligências. Ou também, se por um acaso, não está mais sob segredo de justiça, já que o único suspeito, né, não está mais entre nós. Então, vou cobrar sim, e volto aqui falar com vocês. Então, por favor, não esqueçam, tá? Deem o like, se inscrevam, comentem aqui, tá? E compartilhem, é muito importante para o canal, tá bom? E também para o Clubinho dos Peludos. Então, um beijo e uma excelente noite para vocês.